Fui pro cassino Encontrei uma morena queimadinha pelo sor Fui entrando com a conversa, fui fazendo meu faror O meu pai é fazendeiro, conhecido pro major Da conversa de malandro e eu sabia lá de cor Mandei vir bebida fina e fui bancando o coroné E pois a gaja pensava que eu era papai noé Tava com uma gaita grossa, tinha dinheiro a grané A carteira tava gorda, mas era só de papel Veio a conta para mim e era uma bacatela A despesa era três pontos que eu fiz com a Gabriela Saí doido no salão, por fim sartei a janela E caí em cima de um guarda que tava de cintinela Por causa da Gabriela no xadrez passei calor Isso sirva de exemplo pra esses conquistador Não tendo nenhum tostão, quer bancar o seu doutor Caboclo tendo dinheiro, pra ele não falta amor Bom, 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 bom Legenda por Sônia Ruberti